A polícia investiga uma sequência de violência obstétrica e neonatal na maternidade Marlene Teixeira em Aparecida. O assunto ganhou repercussão depois que quatro bebês sofreram algum tipo de fratura durante o parto. Pois é, e o Goiás Ecol tem mostrado todos esses casos já tem um bom tempo. Um levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz revela que uma em cada quatro mulheres aqui no Brasil sofreram algum tipo de violência no parto. Vanessa deu à luz ao quinto filho no dia 18 de dezembro. A data que deveria ser lembrada com o amor se tornou um marco triste na vida dela. Eu vi que não seria o meu primeiro filho e que eu saberia do procedimento. Não precisava de eu gritar, não precisava de eu fazer escândalo, pois não era meu primeiro filho. A gente tem um dossiê chamado Parirás com Dor no Senado Federal, disponível no Senado Federal. E as mulheres relatam muito isso, o silenciamento das mães. Então, fica quieta, para de gritar, senão vou te abandonar aqui. Isso é uma frase muito comum ouvida pelas mulheres em trabalho de parto vaginal. Podem ser consideradas como violência obstétrica, atitudes como ofensas verbais, moral e psicológica, o uso excessivo de medicamentos, a proibição de um acompanhante na hora do parto e até mesmo a adoção de um procedimento médico sem o conhecimento da mãe ou desrespeitando uma decisão tomada por ela. A mulher pode denunciar a conduta médica na ouvidoria do hospital, na polícia e ainda procurar um advogado ou a defensoria pública para apurar o caso. Ela pode buscar a ouvidoria do próprio hospital, ouvidoria do SUS. Se for plano em particular, ela pode buscar a ouvidoria do plano. E ela também pode, dependendo da situação, buscar a atribuição do Poder Judiciário através de um advogado ou da defensoria pública. A violência obstétrica pode vir junto com a violência neonatal, como nos casos em que o bebê sofre fraturas. Foi o que aconteceu com o menino Gael, filho da Suelen. Ele teve a clavícula quebrada durante o parto, que foi normal, nessa maternidade em Aparecida de Goiânia. Foi uma noite inteira de trabalho de parto e durante o dia eu não pude descansar porque ele estava com muita dor, né? E sempre que eu pegava ele para amamentar, virava de um lado para o outro, eu lembro que a enfermeira falava assim, o seu bebê não pode ficar com você na cama, ele tem que ficar no bercinho. Aí eu ficava tirando e colocando ele do bercinho. E quando eu fazia isso, eu escutava o barulho estralando da clavícula dele. A Suelen só soube da fratura no dia da alta, quando a equipe pediu exames de raio-x para a criança. Esse foi o quarto caso de bebê que teve o osso quebrado durante o parto, no intervalo de 40 dias na mesma maternidade. Todos foram registrados na delegacia. Uma das linhas de investigação é apurar os motivos das fraturas em bebês recém-nascidos. Pode ser denunciado pela mãe e deve ser denunciado pelos funcionários que estão ali presentes, tanto no poder público quanto no privado, porque isso é uma obrigação de notificação compulsória. O diretor de defesa profissional da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia diz que é prioridade estimular a atualização de condutas e protocolos entre os médicos. Muitas práticas, antes consideradas necessárias, já foram abolidas e hoje a meta é tornar o parto cada vez mais humanizado e com a melhor assistência possível para mães e bebês. O esclarecimento e a conversa é o melhor caminho para que você evite surpresas e questionamentos depois, por parte da família, da mãe ou de qualquer pessoa que seja.